O cobertor existe por causa do frio A ponte só existe onde tem rio 2001 não seria nada se não fosse o 2000 O que eu quero dizer? Eu não existo sem você A ponte só existe graças a fé A meia só existe porque eu tenho fé Doar com o bar não seria nada se não fosse o café O que eu quero dizer? Eu não existo sem você O que você é? Tudo pra mim É mais que a razão Consegue explicar Como eu amo te amar Como eu amo te amar Os fogos não existem pra queixar carnal Os mares só existem porque eu tenho sal O que eu não seria nada se não fosse o carnaval O que eu quero dizer O que eu quero dizer O que eu quero dizer Eu não existo sem você O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que é isso?